Eu já cometi muitos erros no mercado das criptomoedas, uma vez fiz uma transação que perdi 5 mil reais por bobeira Só que esse caso aqui vai ficar pra história porque é o maior de todos Os caras perderam aí 2,6 milhões de reais em Bitcoin Só que uma pessoa que pode tomar a decisão sobre tudo isso decidiu fazer uma boa ação e devolver o dinheiro Vamos entender esse caso? Já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda demais E se você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas e não cometer os meus erros que eu cometi no passado Acesse o primeiro link que está na descrição, é o treinamento completo, renda passiva, trade e eu já te garanto O valor é extremamente acessível, não tem desculpa pra a partir de hoje você não fazer dinheiro no mercado cripto Tendo dito isso, então uma empresa chamada Paxos Ela fez uma transferência e essa Paxos trabalha com o Nubank, trabalha com o Mercado Livre, trabalha com o PicPay Trabalha com a Binance, trabalha com várias empresas e ela cometeu um erro básico Uma transação de Bitcoin que vai ficar para a história, com uma mais alta de taxa de rede Já paga em uma simples transação, acabou tendo um final feliz para os responsáveis pela atrapalhada Isso porque os 20 Bitcoins de taxa de rede pagos para aprovar uma transação de menos de 10 mil reais Já voltaram para os cofres da Paxos Então o que aconteceu? Eles fizeram aí uma transferência que era o equivalente em reais 2.6 milhões E iam pagar cerca de 10 mil reais de taxa Na verdade em dólar, eu acho que isso daí daria em torno de 2 mil dólares mais ou menos Você fala assim, pô, 2 mil dólares é caro pra caramba pra fazer uma transação Só que o que acontece é que no Bitcoin você seleciona qual a taxa que você quer pagar E quanto mais alta a taxa que você paga, maior probabilidade dessa transação ser feita de uma maneira mais rápida Isso porque existem os mineradores, que são aqueles que processam as transações E eles recebem dinheiro para que a transação, enfim, seja processada Só que existe um erro básico, ou como eles disseram, talvez tenha sido um bug Que eles inverteram a situação Ao invés de transferir 2.6 milhões de dólares, 20 bitcoins E colocar uma taxa lá de 2 mil dólares Eles colocaram uma transferência de 2 mil dólares E transferiram 2.6 milhões de dólares Ou seja, eles inverteram a situação E isso foi parar no bolso de alguém, no bolso do minerador Inicialmente, então esse minerador não queria responder E o que aconteceu é que houve uma espécie de comoção Junto com pressão social E a empresa, enfim, decidiu resolver a situação Com uma comunidade baseada nos fundamentos do consenso e da honestidade e transparência de rede Mais uma vez, os fãs do Bitcoin mostraram sua responsabilidade em criar um ambiente seguro para transferências globais Isso porque a mineradora de Bitcoin, a F2Pool Responsável por encontrar um bloco com 20 bitcoins em taxas nos últimos dias Devolveu todo o valor para a Paxos Como apurado pelo Livecoins, a transação ocorreu no último domingo Isso no dia 10, tá? Quando alguém pagou milhões para movimentar apenas 9 mil O equivalente a 9 mil reais em Bitcoin Então, assim, o pessoal da pool de mineração Eles, tecnicamente, poderiam ficar com o dinheiro Eles não eram obrigados a devolver E, pela lógica, mesmo que tivesse algum processo judicial Alguma coisa nesse sentido Ainda assim, não haveria ninguém que obrigasse essa pool a devolver A gente não tem caso na história de alguém que, por obrigação da justiça, devolveu dinheiro nesse caso Mas eles, ao invés de pegar esses 2,6 milhões de dólares Resolveram devolver aí para a Paxos Que cometeu esse erro básico, né? Então, assim, eu não vou falar Ah, o pessoal da Paxos é burro pra caramba Nem vou falar alguma coisa nesse sentido Vou denegrir porque eu mesmo já cometi erro básico E não tô falando que foi assim, ah, quando eu tava começando no mercado cripto Não, já operava cripto há 2, 3 anos E cometi essa Fui fazer uma transferência Transferi através de uma rede Que a moeda não era compatível E perdi o dinheiro Já era, entendeu? E não tem o que fazer E quando se fala de Bitcoin e criptomoedas Você é o seu próprio banco Esse é o lema Essa é a ideia Esse é o conceito Então, quando você faz uma transferência Isso é irreversível A não ser que a outra parte Se é que esse dinheiro chegou em uma outra parte Realmente decida devolver o dinheiro pra você E tem outra coisa Você não tem como saber Quem é que recebeu o dinheiro Você manda pra um endereço de carteira Agora, quem é o dono daquela carteira Pode ser alguém que você conhece ou não Nesse caso, o dono se Se revelou ao público E decidiu fazer aí A devolução, né? Então, ainda assim Existem pessoas honestas no mundo E aí E aí